Resolvi filmar durante um mês todos os doces que ganho no trabalho. Dia 13. Milkshake da Nijai. Meu Deus eu não aguento mais essa trend que inventei. Depois disso aqui vai ser um mês sem açúcar. Agora vamos focar aqui e pensa num trem gostoso. Esse lacre é o ó. O sabor de hoje é de Nutella. Tem chocolate demais nisso aqui. Você puxa no canudo, sai Nutella de monte. Um dos melhores milkshakes que já tomei. Curtam muito para o dia 14. Música